A chegada do 5G já trouxe velocidade para a internet, ao contrário, ela vem com a internet das coisas, com inteligência artificial e o mundo inteiro tem que se curvar a isso. E o Brasil, lamentavelmente, não aprecia e não corrige o novo marco que nós precisamos aprovar, inclusive aqui no Congresso, das telecomunicações. Eu sou o relator da avaliação de políticas de banda larga no Brasil. Nós temos ainda milhares de municípios que não têm internet de qualidade, não está universalizada, o preço é ruim e a qualidade também é muito ruim. Acho que tem que ter uma junção de políticas públicas com uma estratégia de país pensando a internet e, obviamente, nós definirmos esse novo marco regulatório das telecomunicações, das operadoras no Brasil. Legenda Adriana Zanotto